Passagem, Pesach para os judeus, Páscoa para os cristãos. Celebrações importantes das duas religiões que acontecem neste mês de abril e trazem elementos similares, como o pão, pão ásimo no caso dos judeus, e o vinho. Na noite ritual que chamamos de ceder, de ordem, nós bebemos quatro cálices de vinho e cada um desses quatro cálices tem uma simbologia que nos leva ao texto do Êxodo e lembram das ações feitas por Deus com os nossos antepassados. Deus os tirou do Egito, Deus os salvou, os redimiu e os levou para a terra de Canaan. Católicos presentes à Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana de Porto Alegre puderam conhecer um pouco mais das tradições judaicas com a explanação do Rabino Gershon Kwasniewski e a participação do padre Luciano da Costa Massulo. Jesus institui nessa quinta-feira a Eucaristia, mas ele institui a Eucaristia no contexto de uma ceia pascal do povo de Israel. Então, para entender esses elementos que fazem parte hoje da nossa Eucaristia, nós precisamos olhar para trás. É muito importante nós sabermos de onde vêm as nossas raízes para que nós possamos aprofundar bem mais aquilo e vivenciar bem mais assim como os judeus vivenciam. Apesar das diferenças, as Páscoas judaica e cristã têm similaridades em elementos e significados voltados à liberdade e à libertação. A celebração da Páscoa judaica é justamente isso, poder comemorar a liberdade, lembrando que fomos escravos do faraão no Egito e atravessamos um deserto. Existe muita simbologia hoje. Hoje nós somos escravos a medos, hoje somos escravos à violência. Então, temos que pensar como a gente se liberta disso. Qual é a dinâmica do cristão? É olhar sempre para o mistério pascal de Cristo. Ou seja, em Cristo a vida venceu a morte, a ressurreição venceu a paixão. Então, nós olhamos para este mistério dele a partir da ótica da nossa libertação. Nós também queremos a libertação do sofrimento, da dor. De Porto Alegre, José Zanandréa para a Rede Vida de Televisão.